Muito bem, meus queridos, trazendo aqui esse daqui que é só para quem vê logo, para quem mora em Fortaleza. A Cajés, que é a nossa companhia aqui de esgoto, fornecedora de água da cidade, está com 39 vagas para curso gratuito aqui em Fortaleza. Essa capacitação foi liberada em janeiro, as inscrições. Então, quem tiver interesse, tem que solicitar o encaminhamento e realizar a inscrição na sede da Cajés até o dia 28 de janeiro. Hoje é dia 23 de janeiro de 2023, então tem oportunidade ainda para quem quiser ir lá. Já tem data marcada, antes eles tinham esse movimento de curso, mas tinha sido paralisado por conta mesmo da própria Covid. Quais são os cursos? Vai ser um curso de bombeiro hidráulico, que será realizado 4, 5 e 11 de fevereiro, de 8 às 17 aos sábados e também no domingo. E também tem curso de informática básica, para quem está começando, que vai ali 6 de fevereiro a 2 de março, segunda a sexta-feira, de 17 às 20 horas, na sede da Cajés. Então, quais são os requisitos aqui? A idade mínima de 16 anos, apresentar o documento de identificação com foto, comprovante de residência, tem que morar em Fortaleza, na região metropolitana. Para isso, uma carta de encaminhamento nas unidades do SIN e DT, apresentar RG e CPF, comprovante de endereço físico, PIS, carteira de trabalho e etc. Aqui tem as informações, serviços, inscrições, até 28 de janeiro, dia 23, de 8 a meio, dia 1, na sede da Cajés, Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030 Vila União. E o curso de bombeiro hidráulico são 15 vagas e o curso de informática básica são 14 vagas. Aqui, 4, 5 e 11, e aqui de 6 a 2 de março, segunda a sexta-feira, tá bom? Também é onde vai acontecer aqui o local na sede da Cajés, tá bom? Aqui para inscrições. Beleza, pessoal? É isso. Queria trazer aqui para vocês esse vídeo também avisando dessa oportunidade aqui desse treinamento de capacitação que a Cajés está oferecendo e as instruções de como é que vocês fazem para fazer a inscrição, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.